MÚSICA 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 Nós estamos filmando da semana e estamos contando com o placar de hoje, olha aí, olha aí o placar de hoje MÚSICA 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 um salve para o Luiz Felipe do canal LF Fla um grande abraço para você que o nosso Flamengo aí continue nos dando alegria aqui ó, o jogo é só amanhã mas eu vim fazer a visita do Tour do Maracanã hoje, aqui é o vestiário do Flamengo só que eles não liberaram para a visita esse aqui é o vestiário do time visitante que no caso é o que o Barcelona vai ficar amanhã vamos deixar logo aquele azar aqui eles colocaram camisas de vários times aqui para tirar foto então é aqui onde os jogadores do Barcelona vão ficar amanhã no jogo aqui tem uma camisa essa aqui é a parte do Flamengo essa camisa está autografada pelo lugar do jogo e essa aqui é a área que eles ficam fazendo aquela altinha fazendo o aquecimento deles para o jogo saindo aqui do vestiário a gente pega o caminho já que os jogadores se encontram aqui saem os jogadores aqui do vestiário do Flamengo saem os jogadores aqui do vestiário visitante e vamos descer os escatos que é para o campo vou mostrar para vocês aqui a gente tem a bola oficial do Campeonato Brasileiro aí aqui a gente tem acesso até essa parte aqui do campo o banco de reservas o campo já está aqui pronto o campo está pronto para receber o jogo já o banco de reservas do Flamengo que tem reservado um fotógrafo aqui para fazer as fotos com as bandeiras dos clubes e aqui é o banco de reservas do time visitante aqui dá para tirar foto dá para fazer tudo essa área da arquibancada também é liberada para a gente a gente consegue vir aqui tirar foto com o torcedor com a camisa da Universidade do Chile e ali está o pessoal da ESPN já está fazendo a cobertura do pré-jubo e ali está o pessoal da Universidade do Brasil Tchau, tchau Achei 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 O clube do clorão entrou! Acabou de sair o gol do Bruno Henrique, o a-0 Flamengo com a terça do 4 gol. Olha como tá a torcida! Vire? Vire? Vire?! Vire! Vire? 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 Fim de jogo por aqui, rapaziada Vencemos de 2x0 O estádio já está sendo envasiado aqui Encontrei aqui, o paizão aqui Segue tudo normal Tudo normal no Maracanã É um massacre atrás do outro O Flamengo devia ser chamado de Flamengo Da Serra Elétrica Que time, que massacre Tamo junto Valeu, mano Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Tentei mostrar como é que foi mais ou menos o jogo Como é que foi a volta ao público aqui do Maracanã E é isso, se você gostou Compartilha pra geral e tamo junto Obrigado pra todo mundo que assiste o canal aí Vocês fazem parte disso Tentei representar cada um de vocês aqui nesse jogo E é isso, muito obrigado por todo mundo que tá sempre assistindo Tamo junto, rapaziada Muito obrigado, de verdade E é isso, muito obrigado